Desejo de menina Quero falar sobre nós dois Sei que já chegou ao fim Mas você de mim não sai Falou que tudo que eu vivi Pareceu não existir Diz pra mim se não há nada mais Ainda te amo E esse amor em mim Sobreviveu até depois do fim Então eu te chamo Mas sua voz aqui desapareceu Estou sozinha Tantas declarações de amor Doeu ao te ver a parte Você não era o melhor pra mim Eu tenho só o que estou E o que eu sinto já não é tão bom Me diz se eu devo te esquecer Esquecer você Olho nos teus olhos e vejo, enfim Entendo, cê pode aceitar e seguir Mas eu não me encontro sem você aqui Tenta me ouvir Tentei falar sobre nós dois Mas sei que já chegou ao fim Diz pra mim se não há nada mais Não há nada mais Ainda te amo E esse amor sobreviveu até depois do fim Então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Ainda te amo E esse amor em mim Sobreviveu 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 Até depois do fim Então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Oh yeah Oh yeah Estou sozinha Estou sozinha Olha Estou sozinha Pai